E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo eu quero mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo aí é o Fabio Vieira unboxing e análise diversas e sem demoras vamos começar aí mais um vídeo dando uma voltinha pelo shopping aí pessoal eu e minha patroa aí passamos na loja da Melissa e tava tendo uma liquidação como eu adoro uma liquidação adoro descontos resolvi presentear a minha patroa com uma sandália da Melissa Olha aí é a Melissa New York Jeremy Scott Beverly Hills o nome é chavoso invocado o nome Olha aí pessoal a sandália da Melissa ela é bem macia é bom para dar uma voltinha aí com o seu marido com seu namorado é bom aí para o maridão tá presenteando aí a patroa para o namorado aí tá presenteando a patroa Olha o soladinho dela essa sandália aqui pessoal é uma sandália que é bom aí você mulher estar aí dando colocando no pé antes de fazer a compra porque porque essa parte da frente aqui ó o encaixa o encaixe nos dedos aí pode não agradar você então eu convido você aí que gostou do vídeo gostou da sandália aí numa loja da Melissa e provar antes olha aqui ó olha aqui ó olha aqui ó onde faz o ajuste esse aqui pessoal eu peguei na promoção aí paguei 65 reais na sandália para patroa 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 gostou isso aí é o que importa pessoal você mulher aí que gostou do vídeo você aí homem que gostou do vídeo também quer presentear a a sua patroa sua namorada sua sua eterna namorada a patroa é isso aí esse foi o vídeozinho simples aí da Melissa New York Jeremy Scott Beverly Hills beleza quem gostou do vídeo aí dá aquele joinha ajude a divulgar o canal e fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu tamo juntos aí e sempre pessoal 65 conto precinho bacana